Oi pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma matéria que saiu hoje às 14h27 na agência a LESC, dizendo que já está em tramitação o projeto de lei complementar 17 barra 2022, que trata da promoção dos praças militares estaduais. A matéria elaborada pelo Poder Executivo foi lida no expediente da sessão da tarde desta terça-feira. Na prática, o projeto cria um plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O plano era reivindicado pela categoria e foi tema de uma comissão mista da Assembleia Legislativa instalada no ano passado. Também entrou em tramitação o projeto de lei 18 barra 22, também do Executivo que institui o Serviço Militar Estadual Temporário, que estabelece um corpo de militares da PM e dos bombeiros em caráter temporário. Bem, a nossa esperança era que o nosso projeto de lei também fosse para tramitação na Alesc. E um diz que é os deputados que não querem e alguns deputados dizem que é o governo que não quer. E aí eu pergunto, só porque nós somos minoria, eu fico muito, mas muito feliz que o pessoal da Polícia Militar, pessoal dos bombeiros, Polícia Civil, que já foi aprovado, parece que o DEAP também, né? Eu fico muito feliz que tudo, todos eles, tenha sido aprovado e está tudo bem. E como é que fica a Polícia Científica de Santa Catarina? Fica no limbo. E eu não acho graça. Só porque nós somos poucos ou damos poucos votos, aí eles que têm mais de 20 mil servidores, aí dá bastante voto, e a Polícia Científica fica no limbo. Parabéns. A minha memória não é curta. Como dizem que os brasileiros têm memória curta. Não. Eu quero registrar a minha indignação de o nosso plano de carreira não poder ir para a LESC para ser votado, e eles fazerem de tudo para isso não ir. E um jogando para o outro. Eu tenho vontade de externar tudo que está passando pela minha cabeça. Eu, Luana, sendo uma auxiliar de medicina legal. E a vontade que eu tenho de fazer com todas essas pessoas que dizem olhar para a maioria, mas esquecem que a Polícia Científica é uma peça-chave na perícia em geral. Eu espero que nenhum deles venha pedir o meu voto. e, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Os 70 novos AMLs compartilhem. vai ter o concurso para novos auxiliares criminalísticos e eu já vou dizer uma coisa. Vocês não vão conseguir chegar a nível 5. Tá bom? Porque eu vou me aposentar no nível 5, pelo jeito. O Google Assistente conversando comigo, dizendo tem muita coisa acontecendo no mundo nesses dias e eu espero que você esteja se cuidando. Pois é. Compartilhe com o maior número de pessoas porque nós vamos ficar na mesma nós não vamos ter a possibilidade de subir de nível. Vai ficar tudo como está. Eu tenho vontade de falar uns palavrão feio, tá? Mas estou me contendo. Para os novos AMLs já vou dizer vocês não vão subir de nível. Vão emperrar no quarto nível. para os novos aces a mesma coisa. Mas então vamos botar pressão, tá? Vamos ver se numa dessa o povo nos ouve. Aquele pessoal lá, as cabeças, os diretores, a parte do governo, os deputados, os secretários, porque não é possível. Estou dando a minha cara tapa aqui nas redes sociais porque encheu o meu saco isso. Em saber que o nosso plano, a reformulação do nosso plano, eles não estão querendo apresentá-la, dizendo que os deputados não querem votar. Quem não quer que esse plano vai pra frente? Os deputados ou o governo? Um está empurrando a culpa para o outro. E aí, como é que fica? Termino esse vídeo P da vida. Eu amo o que eu faço de paixão, mas eu fico P da vida quando tem as pessoas que vão sair do poder e vão voltar aos seus cargos de origem. Umas horas alguns estão lá em cima, daí daqui a pouco estão tudo lá embaixo e daí? Fica aqui meu descontentamento. Até. o que acontece O que é o que está acontecendo lá?